Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Chegamos. Então aqui, ó, tá pedindo pequenininho azul. Por enquanto eu vou só com o azul. Opa, inimigo novo. Essas furas aqui, você não dá nada, galera, mas tudo inimigo. Boa. Ó, eu guardei matéria-prima por causa disso. Nova criatura. Como a gente achou lá o carei que gosta de estudar as criaturas, aí toda vez vai aparecer agora. Dá pra gente enfrentar ali aquele... parece um periquitinho. Vamos ver. Toma. Tesouro, já vou mandar o botinho levar. Mano, ele tá com a força de 100 agora, que da hora. Beleza, galera. Aqui já... Vamos mudar nossa base pra cá. Fechou. Opa, ali já tem coisas pra pegar. Botinho tá vindo. Opa. Boa. Eu quero isso aqui, ó. Tudo aí, galera. É muito importante, né? Vamos ver. Vamos levar isso aqui. Vamos levar isso aqui. Vamos levar isso aqui. Vamos, galera. Vamos ajudar. Beleza. Isso aqui é muito importante, galera. Olha lá. Boa. O número de Pink Miss que você pode retirar da cebola aumentou e pode ser retirado 10 a mais. Agora, quero dar mais alho floras a cebola. Agora é 50, né? Vamos explorar pra cá. Opa. Opa. Boa. Opa. Olha esses piriquetes aí. Larga. Boa. Boa, Tim. Galera, vocês... Matéria-prima que a gente vai precisar, né? Boa. Ali é só amarelo. Leva aí, sutiã. Vamos recolher esse pessoal. Falamos bastante Pink Miss azul já, hein? Ó. Não, Tim. Fica pra lá. Você não sabe nadar. Vai pra lá, Tim. Ô, meu Deus do céu. Ó. Não, Tim. Fica aí, fica aí. Pega, pega, pega. Boa. Agora eu quero esse aqui, ó. Enquanto isso, Tim, você vem. Vamos tirar esses aqui. Guardar essa galera aqui e pegar os amarelos, né? Pra quebrar aquela parede. É, que tá ali, talvez. Eita, vai dar meio dia já? Passou uma hora já. Pegar isso aqui, galera. Porque faz uma diferença quando vocês fazem esses caminhos aqui. Enquanto isso, eu acho que aqui não tem mais nada. Eu trago. Melhorar esse Pink Miss aí, hein? Pega lá, meu filho. Boa. Vocês, o que vocês podem fazer? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Boa. Opa, acabar com esse menino aqui. Boa. Eu acho que aqui, ó, tem... Tem tesouro. É o seguinte, ó. Se a Coutinho consegue levar esse aqui, consegue. Verdade. Coutinho, leva esse. Vocês aqui, levam esse. Aqui. Acabar com esse inimigo aqui. Vem, 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 galera. Vem que ele esmaga. Boa. Agora. Deixa eu ver. Pô, esse pessoal pode trabalhar aqui, ó. Vamos lá. Vou chamar mais aqui. Ué? O piquemim ficou perdido ali? Não entendi. Vamos melhorar esses piquemins aqui. Piquemim azuis, né? Já mais forte. Agora, galera. Vamos ver. Deixar esse piquemim aqui, ó. Resolver. Mais um. Ui, esse aqui é uma armadilha. Não! Não! Ai, piquemim é melhor que você adorada. Um no? Rápido, o piquemim está se afogando. Usa o apito para chamar de bom. Eu estou tentando. Vem, galera. Vem. Depois a gente leva isso aqui. Foca esse aqui, ó. E vamos acabar com isso aqui também. Vamos limpando a área, né, gente? Boa. Pessoal, tem um tesourinho bem aqui escondido, ó. Quase ninguém sabe desse aqui, ó. Ó, eles vão pegar lá, ó. Ó lá, ó. Esse aqui, ó. Bem escondido, ó. Para dar os 100% isso aqui, você sempre fica travado. Pegar ele logo de começo, né? Ah, acho que para cá não tem mais nada. Não tomamos tudo aqui. Boa. Vou pegar o tesouro. Vou pegar o tesouro. Fantástico, conseguimos nosso objetivo. Com tanta energia coletada, podemos expandir bem a área de busca do radar. Vocês viram que é bom que fazemos 100% também, ó? Já dá para ir para a terceira área, sendo que a gente mal é mal explorar a segunda. Agora a gente vai naquela caverna ali, ó. Não vou nem chamar o pigmento que está faltando de volta, porque, ó, só vem aqui. Ah, antes disso, eu lembro que tinha... Antes de eu ir, galera, tinha matéria-prima ali, ó, cara. Vamos coletar antes de ir de fato para aquela caverna. Acho que dá tempo. Vamos dar a gente de volta depois. Tá, beleza. Leva isso aí. Vocês aqui. Ih, acho que dá tempo de quebrar isso aqui, ó. Eu acredito que dá tempo, galera. Tem um inimigo novo ali. Isso, quebra, quebra isso aqui. Quebrou uma vez, já era. Precisa voltar, já era. Boa. Leva isso aí, gente. Então, praticamente, limpamos quase tudo aqui. Quase, né? Quase tudo. Colocar essa galerinha de volta. Boa. Lutinha, ajuda lá. Ó, tamo com 120, ó. Bom que matéria-prima já tá nice, já. Vamos seguir, ó. Pelo menos essa caverninha aqui pra dar o que fazer, ó. Passagem obscura. Uma caverna de pura escuridão que quase nenhuma luz consegue cortar. Explorei um pouco a área guiado pelos cogumelos luminosos, mas achei arriscado e voltei. Queria ter uma lantera de cabeça melhor. Olha lá a dica, galera, ó. Lantera de cabeça tá em amarelo, né? Não devia ter comprado o modelo mais barato. Como a gente já comprou, né? Suave. Uau, caverna obscura. Você trouxe sua lantera de cabeça. Bem pechado. É, se eu já comprei. O que foi isso? Algum subvivente por aqui? Deve ter outro. Realmente, essa lanterinha faz uma diferença, galera. Se eu soubesse, fica muito escuro, cara, quando você não tem ela. Ai. Pra cá não tem nada. Ok, pra cá não tem nada. Esses aqui são elétricos, né? Então, ó. Não precisa nem falar quem que a gente vai usar, né? Esse aqui é o esquema de Pokémon, galera. Ah, é. Elétricos ou elétricos? Bem que Pokémon é o contrário, né? Deve usar a fraqueza, mas... Teve um pouco, né? Vou ver a base. Vamos lá. O que vai isso aqui? Leva aí, galera. Leva aí. Não tem nada. Ai. Não sei porque eles têm medo desses aqui. Não sei porque eles têm medo desses aqui. Okay. Peraí. Amarelinhas. Vamos lá. Primeiro aqui. Lá, pra cá tem o caminho também? Deixa eu ver Ó, vamos trabalhar já Uou, galera Eles trabalharam aqui Vamos ver o que tem pra cá Estou escutando algum barulho Aqui eu já passei Opa, esse é vermelho Ai, meu Deus do céu Não vi Meu maior pigmins Opa, mais Posso assim Beleza É um game boy, né Que da hora Leva aí Pra cá Beleza Isso realmente é escuro pra caramba Aqui, tá Ah, isso aqui é uma fitinha de advance? Acho que é Tá, mano Tá, enquanto esses pigmins estão trabalhando aqui Vamos Vou dar pra cá Pra cá acho que eu não fui Não fui não Beleza Vamos mandar os vermelhos, né Boa Mandar Amarelos Pra cá tem algum tesouro, galera Valeu Boa Otinho, Otinho Você vem Deixa eles levarem Tô vendo daqui, ó Sobrevivente, galera Ah Tá, interessante Deixa eu Ok Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Maô, Otinho Pera aí Tá Leva Vocês Vou falar Portinho também Fazer um aqui Ele também consegue construir, galera Consegue pegar também Vamos chamar o resto dos meus pigmins lá Olha aí Cada um vai fazendo uma função Quem será que é esse cara? Vamos ver Vamos checar a identificação O Fran Coleta Uji Integrante da equipe de pesquisa Há anos esses pesquisadores dedicam o maior sonho de sua vida Alcançaram um entendimento mútuo com a vida vegetal Tá bom Nice A equipe de pesquisa Eu não sabia que havia pesquisadores perdidos por aqui Ah, deve ter muita gente Deve ter muita gente Pra cá é o que, gente? Pra cá é alguma coisa? Deixa eu ver Não, aqui eu já Ah, não Aqui é isso Ah, vamos voltar Copa de argila concluída Beleza Opa Tem mais pigmins aqui Que é bom dar aquela explorada A gente já tem a cebola amarela, né? Mas Vamos farmar sempre, né? Boa O Tim chegou Pra cá a gente explorou, Tim? Deixa eu ver Não me recordo Ah, exploramos na matéria-prima Pra lá é pra ir embora já, né, galera? Mas Tem mais coisas ali Um inimigo ali, ó Inimigo novo Esse aqui é o O elétrico, galera Parece uma bolacha, né? Calma Deixa ele virar É barriga pra baixo Ai Taquei o vermelho Ih, o pobre pigmins Levou um choque Chamei o com B Pra reanimá-lo Tá Boa, boa Aí Aí Aí, ó Não Não Chegou Tim Vou trocar pro Tim Não Também meu Coloquei um atalho Aqui, tá, galera? Na setinha de baixo Pra Pra Chamar o outro Mais fácil E melhor Ai, não Não era pra ter usado isso Mas tudo bem Já ajuda, vai Cadou tudo aqui? Pô, acabou tudo Vamos vazar Não tem mais o que fazer, não, cara Esse cavaleiro até que é Ela é rápida, né? Ih, tá acabando a poção do Asterix É, pegamos tudo Bom que, ó Sinti-52 de Ela é prima, nice Demais Novo vivente Zoom Maravilha Gameboy Featured Gameboy Que da hora 100% Né? Aê Pão demais Meu Deus Gosto, sim Uhum Ah, deu pra hora de voltar pra casa Já Veio Veio o horário Sabia Opa, antes vamos quebrar esse cara aqui? Boa Uhum Ahm Não dá tempo? Não dá tempo não Cadê os outros, cara? Ué, não sei Onde estavam os outros? Detourado no mapa Até que a gente limpou Ai, ficaram ali Aí a galera vai atrás É isso Vamos encerrar a expedição Não sei onde eles vão parar Vamos lá melhorar a nave, né? 4 mil agora O radar Ainda mais alcance para o radar 4 mil, galera Se vamos restaurar o radar da SS Shepard E expandir nosso raio de busca Nós precisamos sair para conseguir mais purpure Deixa comigo Recarga de energia completa Agora vamos ligar o radar Da hora, né, mano? Eu acho muito interessante isso aqui Isso que eu canso de falar, galera Eu... Peraí Será que funcionou? Sim, detectamos novos sinais de emergência Em uma área inexplorada Ok Que bom Nosso raio de alcance aumentou Não vamos perder mais tempo Precisamos encontrar logo Os outros oficiais e o Capitão Alimar Beleza, mais um carinho que a gente salvou, né? Vou pegar uma coisa pra caramba, gente Ó Ó Demais 6% só É Tem bastante coisa pra explorar Então esse é o Nectar Superpicante Arde só de olhar É o ingrediente principal do vaporizador superpicante Quer dar uma provadinha? Hum, que mal faria, não é? Só por controle de qualidade Quero ter certeza que a brigada está usando um produto eficaz Então vejamos Arde tudo Eita, bem picante mesmo Ainda bem que não fui eu que provei Olha Mas veja que velocidade Imagina só o quão rápido terminaria É Daríamos as tarefas É, tá, talvez Mas a queixa que ingerir esse Nectar Não é muito, digamos, saudável É, tipo Nessas conversas, galera É tudo um tutorial, né? Praticamente falando Se você ingerar Ingerar, meu Deus Ingerir o Nectar Vai ficar mais rápido, né? Beleza Opa, aumentou a área Tem uma nave ali, ó O posto de comando estava ficando meio apertado Então começamos a adicionar uma área adjacente Encontramos uma nave acidentada Fico me perguntando onde estará a pessoa que comanda essa nave Provavelmente está por perto Precisamos de ajuda Vamos fazer o possível para realizar seu resgate Ah, quase me esqueci Encontramos um pouco de matéria-prima A adicionar a nova área Faço bom uso dela Fechou, obrigado Fala com o Jack Russell O nosso cientista O que será que ele criou, cara? Ahn Isso é interessante, galera Isso aqui Isso também é bom Aqui tem tanta coisa para comprar Final de base Mina Essa bomba explode quando detecta o movimento De uma criatura Ih, até Pegou o corpo dela Bom Tá, beleza Ahn Por enquanto não vou comprar não, galera Gostei de comprar mais Mas Não sei que a gente ganha mais matéria Ah, o carinho louco que a gente salvou Verdade Não, não foi isso não Que eu salvei Foi o outro Muito obrigado pela sua ajuda Esse vazio que eu sinto na minha alma Está sendo preenchida Encontre 20 Ah, tal Que cara das criaturas Ah, que interessante Não se esqueça de me dizer Quanto você encontrar outros Adoráveis monstrinhos O outro é 50 Estamos tendo 30 33 já Não, não foi isso que a gente salvou Não, não foi isso que a gente salvou Não, não foi isso que a gente salvou Gente, é ali, ó É ali, ó Com pontos de explamação O prazer dessa conversa é todo meu Eu sou bufra Especialista em botânica Entusiasta Você gosta de plantas? Há décadas trabalham para criar um canal De comunicação das plantas conosco Deve ser o YouTube da vida Acho que os Pikmin são a chave de tudo Falar mais uma vez O que mais gosta das plantas dos Pikmin É a bondade deles Sempre nos escutam e nos aceitam como somos Quem não gostaria de uma amizade assim? O universo seria um lugar melhor Se cada ser tivesse um Pikmin como amigo Pelo bem da civilização Você precisa me ajudar a propagar Pikmin Seu esforço Seus esforços são recompensados Aumenta a população dos Pikmin Isso aqui é fácil Muito bom É tudo missão secundária, galera Que eu vou ativando Para ganhar a matéria-prima, entendeu? Ou tem mais Até aumentou a área mesmo Beleza Vamos falar com o Jack Rose Eu acho que dá para comprar mais um, cara Opa Esqueci dos carinhados ali Deixa eu ver, gente Cara, isso aqui é muito importante, ó Para o cachorro não tomar Se imune à eletricidade Imune às chamas Esse aqui é muito bom, cara Mas eu vou Vou comprar esse aqui, ó Para reunir manualmente os Pikmin Completar as tarefas Quando é possível chamar isso aqui, ó E esse aqui que eu comprei, ó Peraí, tem um que eu comprei Que eu esqueci de ler, galera Daqui a pouco eu vou no menu Mas eu quero esse aqui, cara Tem um que eu comprei aqui Que eu não sei qual que é Qual que é, Jesus? Peraí Vou dar um start aqui Não, não Aqui é do jogo Eu não lembro onde que é Acho que é aqui, ó Pode, Pikmin Será que eu vejo meu tablet mesmo? Nossa, eu não lembro É, mirou um branco Intentação do mapa Ah, dá para fazer isso Eu não sabia, não Nada coisa que a gente vai descobrir Ah, tá É isso Relatório no arquivos É melhorias Ah, qual que eu comprei? Não é esse aqui, não Deixa eu ver É de resgate Do Capitão Polimar Depois eu vejo Vamos lá Peraí O O Colim Aguenta aí, meu filho A animação já tem mais duas, né Vamos Aprendeu a colher Hum, isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Vamos ajudar isso aqui, galera Ele corta os Pikmin junto comigo Vou comprar mais um O que a capitã falou ali Que eu cortei Ela falou que Praticamente ela ensinou várias técnicas Portinho Várias Estudou várias táticas novas, né Então Vamos aqui Como o Otinho aprendeu, né Vamos Dar um prêmio dele Dá mais um Pega, Otinho Pega Pô, agora a gente vai explorar a área Aham Quero explorar Olha lá 4 mil, né A galera vai abrir lá 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 Longe, né Pra falar a verdade Prainha serena É uma praia Isso aqui Mas Ó Aqui a gente explorou tudo Pegou todo tipo de Pikmin na área Toda cebola Todos os resgates Aqui a gente nem sabe Ainda tá faltando um Pikmin na área Ó Um monte de interrogação Então, bora Deve ter algum Pikmin novo aqui Então, bora Aí vai aumentando sempre, né Quanto mais sabor a galera Ó Ela deu sua partida Partida e chegada, né Se eu não me engano Eu também fico Vamos cortar aqui 16% Resgatamos só uma Só Mas tesouro pegamos um monte Ó, 11 E cebola uma Deve ter mais cebulas aqui, galera Ou cebola Ou alho, né Alho flora Beleza Chegamos Chegamos Opa Opa Chamada T, na escuta O Tim O Tim não gosta muito De se molhar Mas eu tenho treinado Com ele Na banheira Da SS Shepard Até que ontem à noite Ele finalmente ficou tranquilo E aprendeu a nadar Graças a Deus Olha lá Ele superou o medo De água Agora ele encara Qualquer obstáculo na água Com o seu nado Cachorrinho Suba nas costas De altinhas Com os Pikmins Para chegar a áreas Que são acessíveis Apenas na nado Isso aqui faz uma diferença Galera, ainda bem Uma diferença Isso aqui, gente Se soubesse Por enquanto Vamos usar só Pikmin Aquático Vamos correr o risco, né De algum cair na água Vamos ver O que dá para fazer aqui Ali Ali tem outro Olha Ah, não Esse aqui é elétrico Deixa eu ver, gente Na verdade Vamos pegar os tesourinhos Ali Vamos fazer o caminho Ali Eu não sei Quanto Quanto é de matéria-prima Mas deixa eu ver Pula, né Pula aqui Opa Olha ali Os dois ali A gente vem aqui Depois Vamos primeiro Fazer isso aqui Vai, Otinho Beleza A gente precisa Pegar mais matéria-prima Galera Ali é 29 Tá vendo Não é bom Ficar gastando tudo Assim Tem que deixar Uma reserva Beleza Agora Eu vou fazer Aquela ponte Ali É muito importante Isso aqui Vamos ali Já Para dar Cutscene Olha quem é Os dois Ah É um folhão Cuidado Pode ser o que atacou o Jim Sim Com certeza é ele Isso quer dizer que Quem está no chão Pode ser Berson Ele também tem um cachorro Não 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 podemos deixar virar Um folhão Vamos segui-lo Tá Ainda não Berson O Berson Não O Jim Quer dizer Antes vamos fazer Isso aqui Enquanto vocês vão fazendo Eu vou pegar aqueles outros Tesouros ali E guardar esses Pinkmans aqui Que eu vou precisar dos amarelos Vamos Amarelo Bom Fechou Esse jogo é assim Galera Se a gente ficar só numa função Você demora Aqui Você não faz as coisas Ai meu Deus do céu E aí galera Calma Fica com medo não As carinhas aqui Só por Deus O que eu quero É ali É nem esse aqui Será que 21 dá? Deixa eu ver Tá E esse aqui Aqui não deu tempo De levar aquela hora Né galera Ah Esse aqui eu já fiz Beleza Falou demais Uma caixinha de mosca A ponte ali Acho que tá completa Já Pelo que eu vi Tá Tá completa Mais matéria-prima Quero Quero Pô Eu vou coletar mais matéria-prima E vou explorar Umas cavernas Aqui agora Leva isso aí Leva isso aí Pra cá não tem mais nada Ali eu já fui Boa Boa Vai pra vocês aí A matéria-prima é muito importante Tá Assim Vamos focar e pegar elas também Agora vamos lá Naquela ponte que a gente fez Ponte de argila Ali tem o tesourinho Já tamo vendo Né O que tem aqui? Deixa eu ver Opa Fazer um caminho aqui Já galera Que bom Beleza Bom demais Ali é só o piquemim de gelo Tá A gente já sabe Peraí Galeria Ventilante Abaixo da passagem Tudo que vejo É uma interminável escuridão Joguei uma moeda lá E ainda não escutei Caindo no chão Preciso tomar muito cuidado Por aqui Não quero perder nenhum piquemim Em uma queda Ainda mais Se ela for causada Por uma criatura É Vamos lá Caverninha nova Só dá pra levar Piquemim vermelho e amarelo Vamos fazer Galeria Ventilante Tá Tem tesouro E tem resgate Cebola não tem Né Tá marcando cebola Eles meio que deram a lei Pra vocês iam jogar Um piquemim lá embaixo Já era Porque as vezes Os inimigos jogam Com vocês Um piquemim Então em cima dele Meio que Faz o movimento De jogar os piquemim Pra fora Tá bom Pra dar essa cabeçada Aqui Boa Tá Aqui que nem amarelo Né Boa Vou levar Aqui 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 Essas quebram a cabeça Boa Maravilha Maravilha Vamos Vamos lá Próximo nível Não foi fácil né Bem facinho Nível 2 Pegamos 3 tesouros Tá ótimo Ainda não é o último Tá nível 2 Tá O que acontece Aqui Vamos ver Inimigo vermelho Ali Tá Dá aquela Corrada Fechou Opa Beleza Vamos limpando Essas coisas Aqui Vamos limpar Aqui A saída É ali Certo Beleza É pra isso aí Galera Você também Eu tinha É Quando tem um monte É uma beleza Né Beleza Eu vou trabalhando Ali Ali É o próximo Nível Quebrar Isso aqui Faltei ouro Eu não esperava Eu não esperava encontrar Flores tão grandes Assim no subterrâneo Ah É chamada de Fulumatiz Se você lançar Pikmin Nela Eles irão mudar Para o tipo Que leva A cor da flor Inacreditável Eles podem mudar De cor Os Pikmin São criatóis Muito estranhos É Eles meio que podem É isso O Eevee do Pokémon Pode Evoluir Para outro tipo E já está na cara Qual que é Que é o de gelo Olha lá O outro me ajudou A habilidade é muito boa Adianta do seu lado Vamos ver aqui Galera O que tem aqui Beleza E para cá Uhul O Tim É contigo Vai É um rapazinho Forte E vai com você Olá Galera Aqui Aqui Levem aqui Vocês Eu vou deixar Para trabalhar Aqui Beleza Beleza Tranquiletado É um trilho Né Trenzinho Nossa O Tim Deu aquele pulo Mano Nossa Ideia Eu acho Que aqui Já acabou Tudo Galera Falei Acabou Cadê a saída Cadê a saída Acho que é Para cá Próximo nível Vamos lá Tem uma novidade No tablet O que que é Transmissões Tá Transmissões Arquivos Beleza Galera que a gente achou Dia de resgate Tá Tá Jardiebord Tá Jardiebord Do limar Aqui Eita Tem coisa Pra caramba É Depois eu vejo Isso aqui É importante Agora Nível 3 50% 7 Não resgatamos Ninguém Ainda Não Nossa Ainda não É Último nível Ok Vamos fazer Aqui a pontezinha Já O que mais Eu posso fazer Aqui Aqui Eu não Dá pra pular Ainda Isso aqui É sempre bom Que nem eu falo Tem matéria Prima Não adianta Ali como é O próximo nível Então a gente nem vai Agora A gente já fez Certo Aqui ó O lá Que agonia As pessoas caíram Acabar com Esse carinha aqui E mudar A base Pra cá Ah Ela é uma sacola Tá E galera Chega aí Depois a gente Pega isso aqui E deixa O que nem faz Boa Tem que ter Cuidado Boa Temos o caminho Deu Boa Agora Vamos limpar Essa área Aqui Beleza Vamos lá Todo mundo Com a mão na massa Aí Boa Essa caverna Eu não sei Se ela é muito escura Também não Mas como a gente Já tá com a lanterna Então Pra cá Ah tá Tá apontando pra cá Falar até alguma coisa Aqui galera Opa E essa sacola Vamos Pra liberar o caminho Boa Mas tem algum tesourinho Aqui que eu não tô achando Cara Ah Ali ó Boa Agora eu acho que já Ah verdade Vamos pegar aqueles Pikmin's lá galera Tem um negócio também Que dá pra comandar O Otinho Vai lá Otinho Aí o Otinho Pega Aí automaticamente Eles vão pra Bom com ele Legal Então vamos lá Chamar nossos amigos De volta Ah Eu vacilei ali Só terminando a base Eles já vinham direto Muito boa Beleza É tipo uma fábrica Cara É gente Isso aqui Loucura Deve ser o último nível Isso aqui Não é possível 9 E 35% É Deve ser o último agora Ó 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 Aquele um na porta Só vai zerar Quando a gente derrotar Esse carinha aqui Galera Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O que será que é que está aqui? É o cantor da equipe de pesquisa. Planeta Ogura, extremamente focada e inteligente. Ela entrou na equipe para investigar criaturas misteriosas com seus métodos incomuns. Boa! Investigar criaturas misteriosas ela deve ter vindo para estudar os Pink Means e outras criaturas estranhas. Estou salvando todo mundo aqui, mano. Mais piquemins aqui, ó. Pô, vamos levar todo mundo. Ainda mais que a gente não tem cebola de gelo, né? Sai, pessoal. Ajuda aí. Fechou. Acho que a gente não perdeu nenhum piqueminha. Acho, não lembro. Vamos demais, cara. Ai, a gente tá indo pra 6 mil já, galera. Quase ali, ó de tesouro. Purpure, né? Bora voltar. Legal, mais um supervivente. 100%. Bom demais. As vezes tem caverna que, se eu não me engano, tem mais de um resgate, gente. Mas essa aqui... Ou um resgate muito importante, sabe? Um carinha que você queria achar. Vocês vão ver no decorrer da série. Beleza. Essa parte já foi. Eu vou tirar um pouco... Esses aqui. Quero mais de gelo. Tirar um pouco. Não, deixa assim. Beleza. Mais equilibrado. Por quê? Porque eu quero quebrar essa barreira aqui, ó. Jogar com os pequenos de gelo, então. Só pra gente saber que tem um tesouro aqui. Certo? Tá, galera. Vem um aqui. Tá, aqui tem mais. Só que me interessa. Já me interessa fazer agora. Você, eu já vou quebrar você agora. Ah, ele pegou. Nossa, ele pegou eu ali, ó. Eu nem tinha visto isso, cara. Mas a gente joga cortinho também, galera. Tem que ficar preocupado com o nosso recruda também, né? No caso, o eu ali, o feio. Opa! Tá esperto desse carinho. Toma! Ali! Olha que panta estranha, galera. Ó o olhinho ali, ó. Já mostro pra vocês aqui. Acabaram? Boa! Uma torneira, né? Boa! Então a gente consegue passar... Aqui a gente nem precisava ter feito, galera. Mas é bom pra passar com todos os que é Pikmin, né? Bom trabalho que você parou a água. No caso, se viesse com os Pikminis azuis, beleza. Mas como é bom andar com um geralzão aqui... Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou tentar passar minha base pra lá. Eu vou chamar meu pessoal aqui. Eu vou chamar meu pessoal aqui. Eu vou chamar meu pessoal aqui. E aqui eu já posso passar pro outro lado, de boa. Ali a gente vai depois naquela caverna, tá, gente? Vamos lá. A gente vai tentar saber o que, ó. Tentar conquistar essa área aqui, ó. Aqui nós temos um problema. Ó. Essa criatura aqui que é tipo o curso do subos, eu não sei. Vai, gente. Cai. Lebra ele. Tá na dúvida... Tá na dúvida atrás do tigelo, galera. Tá na dúvida atrás do tigelo, cara. Boa. Aí, ó. Passar pra cá, a base. Maravilha. E o que eu posso fazer agora, gente? Boa. Levar esse carinha aqui. Vou ver o que que tem aqui. O Tim. Você sozinho leva esse aqui, ó. Porque é... É sem, né? Beleza. Vou pegar esse aqui, galera. Evoluir eles. Vamos fazer bastante coisa, hein, gente. Tá. O que que a gente pode fazer agora? Tem Pikmin que eu nem sei onde tá. A gente vai explorar outra caverna. Acho que dá tempo. A caverna lá do cachorro, tá? Ó, aquela ali a gente explorou. Esplorou. Tá com a bandeirinha. Vamos fazer... Mas antes, pessoal, ó. Antes da gente explorar também. A gente pode fazer. Quebrar isso aqui, esse carinha. E eu acho que não tem mais ninguém aqui. Pedir pra levar... Isso aqui. Assim que levar, a gente já cai pra dentro aqui. Como já tem a ponta, eles vão dar a volta rapidão. Bom demais, esse aqui. Olha lá, galera. Leva lá, leva lá. Onde eles estão? Estão chegando. Eu já espero aqui, ó. Beleza. Mais um pouquinho, galera. Vai lá. Beleza. Tá, vamos pra cá. Eu vou fazer um esqueminha ali, galera. Que eu acho que vai facilitar pra levar o... Sempre tem um supervivente nessas bateras da Andorra, né? Balaio de... Balaio de batalha é o nome do negócio? Você voltou. Aquele que não se dedica ao Dandori não sobreviver nesse planeta. Mas com o poder das folhas, são a única esperança. A batalha da Andorra nos dias você tem a destreza necessária para salvá-los. Mas desta vez há uma nova regra. É. É importante mudar a estratégia a qualquer momento. Desta vez, um item ou uma criatura pode aumentar o valor por um breve período. Esse valor se torna um bônus. Quando você transporta e transporta, os bônus recebem pontos em dobro. Será que você conseguirá me superar na Arte da Andorra? Aí, ó. Primeira coisa é farmar Pinkman, galera. Não adianta, tá? Primeira coisa. O mais importante... Deixa o meu Otinho aí, rapaz. Tá doido? Otinho, faz favor. Já que isso aqui tá... Vai no ponto, vai lá. Tem que farmar Pinkman. Sem Pinkman a gente não ganha isso aqui, não. Conseguiu ir demando, sim. Quebre aí. Vai, quebre assim, galera, velho. Boa. Ahn... Espera aí... Quebra isso, quebra isso! Ahn... Ele tá um pouquinho a mais passando. Morango da bônus tomando. Vamos ajudar o Otinho lá, tadinho, tá? Vai, galera, vai! Pega ele, pega ele! Pega ele. Boa! Então, vamos lá. Aquele cara tá aí. Pegar esse cara aí com a água. Boa! Vou chamar mais Pikmin pra cá. Beleza. Eu tô ganhando, tô ganhando. Ah, deixa ele ficar normal, galera. Ahn... Ahn... Acabou de força? Vamo lá que vai ver vocês ganharem. 127 contra 7. Vamo lá, vamo lá! Não, não, não. Não, não, não. Ahn... Ahn... Passe por pouco, hein? É doido esse aqui? Super difícil, hein? Aí! Vitória! Que bronze! Nossa Senhora! Mais uma vez você demonstrou dominar a arte da Antoia. Deixa o resto em suas mãos. É, salvamos o carinha ali. Difícil isso aqui, hein, mano? Cê é doido? Vamo lá, vai outra vez. Menos mal que resgatamos os sobreviventes. São e salto. Uma vitória espetacular. É, não foi tão bom do jeito que eu queria, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Não, não é verdade. Vocês precisam levar o sobrevivente a SS-Bigo o mais rápido possível. Feiotinho. Vou fazer um bem bolado aqui agora, galera. Tá na hora de ir embora já, quase, eu acho. Vou colocar pra cá, ó. A base pra cá, ó. Melhor. Eu não sei se vai dar tempo dele ir lá até o outro lado, ó. Onde que eu tenho? Onde que eu tenho aqui mais... Não. Eu tenho mais pink em mim faltando. Não. Zero. Quero. Pra gente ver isso. Vamos usar aqui também o inventário, ó. A etra de nativos. Chama os pink em mim nativos. Ó lá. Vou chamar os pink em mim nativos e vamos chamar aqui, ó. Sinal de base. Chama todos os pink em mim. Não tô na equipe. Tá faltando o céu aí, mas tá faltando. Ó lá. Tão vindo, tá vendo? Acho que é bom esses radares aqui, ó. Boa. A gente não vai ver porque ele tá como folhando, né? Talvez Jack Russell possa encontrar um jeito de conseguir os dados da identificação. Não dá. Parece que quando alguém vira um folhando não conseguimos mais acessar os dados da identificação biométrica. Nem mesmo a minha amada ciência funciona. Não acho que dá para ter muita esperança. Bom, aqui não vai dar para fazer mais nada, galera. Então vamos... Olha como não tem coisa para caramba aqui ainda, hein. Vamos aqui encerrar o dia. Mas beleza. A gente já resgatou já, galera. Formamos mais uns pink em mim de gelo, né? Tá bom. Tem mais caverninhas para explorar aqui, mas a gente vai... A gente vai na manha. Tô curioso para ver a porcentagem, quanto que a gente fez dessa vez. Tô curioso para ver a porcentagem, quanto que a gente fez dessa vez. Tô curioso para ver a escolha que a gente falou. Tô curioso para ver a porcentagem... É, galera, vindo receber. Esse aqui é um barato. Seira é uma 2, esqueci que tinha a menina aqui. Poxa, foi bem, hein. 6 mil já, galera. De 16 para 44 está ótimo, cara. Hum, quanto mais vejo, mais fascinado fico. Esses tesouros são tão misteriosos. Concordo plenamente. Quem os fez? Com que propósito? Tesouro que encontramos no primeiro dia, o monólito avançado, acho que é possível abrir e fechá-lo, correto? É o Game Boy Advance. Talvez ser construído com a intenção de ser um abrigo para proteger contra o vento e a chuva. Vamos lá. Eu li interessante, porém provavelmente equivocada. É, isso mesmo, era um jogo, na verdade. Game Boy Advance. Oitavo dia. Vou cortar isso aqui, a gente já cansou de ver isso aqui, né? Galera, vamos melhorar aqui. A habilidade que está fazendo falta... Deixa eu ver aqui. Cavar, galera. Só que eu não tenho dinheiro para comprar ainda. Então, nada do cachorrinho. Nada mais rápido. Pode ser esse aqui, mano. Esse aqui vai melhorar também. Tem muita coisa para comprar, galera, ainda. Isso que é bom salvando a galera... Ah, o pessoal, né? Ah, incentivo o potinho aqui, né? Não! Oh! Oh, Colin. Pelo amor de Deus, né? Que não é que dá um moncinho para o meu cachorro sem mexer no saco? Boa. Vamos ver agora quem que a gente salvou aqui, né? Já falamos com você. Nossa, a área está grande mesmo, né? Um jardim, né? Um jardimzão. Opa! Parece que a gente completou uma missão aqui. Deixa eu falar. Ah, você reuniu um número impressionante de maravilhas. Fico até emocionado. Não é muito, mas aceite isso com o próprio agradecimento. Manda para nós aí. Não é muito? 50, pô? Oxe! Traga para mim objetos de valor que encontrar assim que puder. Fico tão feliz só de bater os olhos em um tesouro novo. Vamos com 60 já? Próximo é 100? Boa. Vamos falar aqui? Ligada de resgate? E há alguém precisando de resgate? Não vi incidente algum. Justifique resgate. O que? A nave que eu estava sobre um acidente? Ah, estava tão focado em observar fora local que nem... Havia notado. Ai, meu Deus do céu. De acordo com os geros do Capitão Limari, o que conhecemos como cebola serão fundidas as cebolas de outras cores. Estardinário. Em prol da minha pesquisa, se você fundir cebolas, por favor, me avise. Já? Já foi três. A função de cebola já aconteceu? Já, minha filha? Aí, ó. Boa. Se... Se me for permitido um momento de egoísmo, gostaria de observar a cebola em um momento de pré-fusão. Tá. Mais uma. Galera, por isso que eu falo. É bom salvar esse pessoal aqui, porque eles dão matéria-prima, ativam missões secundárias, né? Vamos falar com o Jack Russell aqui. Foi muito bom salvar esse pessoalzinho aqui, velho. A lanterna maior... Cara, eu vou... Peraí. Velocibotas. Aham. Puxa, isso aqui também me interessa. Então vai nesse aqui. Aqui me interessa muito. Ele fica bem mais rápido. Ó a diferença. Ó. Ó como tá andando mais rápido, galera. Nossa, já salvamos três aqui. Tá bom. Bora voltar lá. 44, hein. Cebolas a gente não pegou todos ainda. Vocês viram? Que ainda tava com a interrogação. 34, 20... Nossa, pegamos 25 já. Caraca. Resgate 3. Resgatamos poucos, hein. Cara, é legal que cada... Cada coisa que você pega aqui é muito... O prêmio que você ganha depois é muito bom, mano. Resgate, você ganha animação protinho. Pra melhorar o cachorro. Tesouro, você vai... Também ganhando matéria-prima. Cebola, não precisa nem falar. Não aumenta os Pink Min. Nossa. Cara, esse jogo é muito bem pensado, mano. Isso aí é louco. Vamos fazer o seguinte. A gente vai chamar agora Pink Min de gelo. Tá? Pode ser uns 30. E o resto de... O amarelinho. O azul que eu tinha pra limpar aqui, cara, é do azul. Acho que eu já fiz, galera. Pelo que eu me lembro, tá? Mas... Ó. Olha a diferença, gente. Olha como você corre com o cachorro agora. Vou pra aquela ali. Vou mudar a base pra cá. Beleza. Essa área aqui a gente não explorou ainda. A gente abriu ali, mas não exploramos. Ó, ó. Armadilho, ó. Ó o zoinho. É... É fora, meu amigo. Boa. Tá bom com esse aqui? O mais chatão? Tá bom. Aê. Tá. Aqui vai dar pro começo. Não tem um barulho. Vocês escutaram? Ah, deve ser aquele carinha ali. Como a gente tá com pouca matéria-prima, vamos... Ah, aqui não é matéria-prima. Aqui é... Tá, a gente faz depois. A gente não tem onze. Tem cinco só. Vamos explorar lá pra cima, então. Vamos ajudar aí, Otinho. Não. Sai ele. Vem cá, meu Deus. Já foi. Uma bola de gol. Ó, tá faltando mais um só pra complicar a coleção. Galera, então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui pra cima. A do cachorrinho a gente já fez. A do que tampou. Certo. Certo. Ah, pra cá. Tem que ter mais matéria-prima aqui. É, aqui também tem bastante matéria-prima. Vamos ver o que eu posso fazer. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos formar mais uns Pink Means aqui. De cor azul. A gente tem poucos. Vamos lá, Otinho. É aqui, meu filho. Pera aí. É aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu queria pegar aquele ali, ó. Mas preciso de matéria-prima. Não, não era vermelho não, né? Mas tudo bem. Estranho. Não era vermelho que eu queria, mas... Ajuda aí, Otinho. Que doido, mano. Não era vermelho não, meu filho. Vou até mandar Cis de volta. E pegar só o azul. A gente tem que achar mais matéria-prima, cara. Tô no centro. É escassez aqui. Ah, deixa eu ver. Legal. Achei aqui. Gastei demais, né? Ai, meu Deus. Essa botinha faz a diferença. Seja matéria-prima aqui. Boa. Eu acho que tem mais matéria-prima também aqui na água. Estou enganado. Não, não era aqui não que tinha. Hum, brava. Aí, 11 do... Bom, beleza. Passa a galerinha pra cá. Depois a gente... Acá já foi. Vou guardar essa galera aqui, ó. Guardar essa galera da água aqui. Pegar a Pinkman de gelo, gente. Vamos lá. Beleza. Isso aqui, ó. Isso que eu queria. Boa. Ah, seguinte. Leva isso aqui. Ou seja, eu vou fazer quebrar aqui, ó. Fazer outro caminho. Quebra, pulo. Tá. Pessoalzinho, ó. Galera aquática, leva. Boa, nice. É o seguinte. É o seguinte. Ah, já dava pra ter vindo aqui, ó. E eu procuro uma matéria-prima que nem louco. Aqueles levaram tudo? Ah, vamos fazer isso aqui, ó. Esses polianos, eles estão por todo lado, hein? Dandori sempre, Dandori em todo lugar. Dandori de novo e de novo. De novo. Vamos fazer, galera. Apertar que a gente já tá aqui. Vamos ver o que você é capaz de cruzar. Demora sua habilidade, Dandori. Vá salvá-la. Tá. Vamos lá. Centelhas e... Como é que é? Labaredas. Acho que é isso. Centelhas e labaredas. Eu vi certo. É isso mesmo. Galera, não se desesperem. Mesmo que eu comprei ali e eu gastei pra criar uma matéria-prima, é só procurar o que vocês acham, tá? Aqui se testa o Dandori. Eu amo o Dandori. Você ama o Dandori. Ai, ai. Vamos lá. Tá, ok. Ok. Eu vou chamar mais pequenininho aqui. Vem, meu filho. Vem. Boa. Ô, time. Me ajuda aqui. Dá uma força. O mais importante é que vai esse caminho já. Ah, daqui dá pra fazer muita coisa. Depois a gente faz isso. Vamos quebrar esse caminho aqui. Tá. Maravilha. Vamos abrir esse caminho aqui, ó. Vai, ô time. Me ajuda eles. Maravilha. Caminhos vermelhos. Bebem isso. Beleza. Então vamos dar essa galera fazer isso aqui. Coisa pra caramba, tá, gente? Ó, vocês aqui, como vocês já fizeram o trabalho de vocês, vem pra cá. Vamos levar. Vamos levar. Mais botinha aí. Já tiver 100, tá. Beleza. Vamos aqui chamar a galera. Vem. Bora. Boa. O time, me ajuda aqui. Dá uma força. É pra isso, gente. Não, 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 meu Deus do céu. Boa, boa. 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 Quebra isso. O time, você entra lá. Tem que me pegar isso aí. Tá, entra aqui, o time. Opa. Opa, derra. Beleza Agora Como esses aqui já quebraram Boa Boa Maravilha Tá, beleza Vocês pra cá Boa 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 Enquanto o team vai acabando ali, vou acabar com essa galera aqui. Acaba com ele, gente. Bora. Beleza. Aí. Beleza. Beleza. Maravilha. 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 Deve isso aqui. Beleza. Só faltando mais só isso aqui. Beleza. 160. Temos Perfect. Os inimigos também contam, galera. Com as batalhas Dandoria. Ih, você é doido. Concluído, neném. É isso aí. Latina, pode se dizer, né? Vai ficar tontinho. Não acredito, meu. Que tontura. Tua unidade de matéria-prima é só recompensa. Tchau, meu filho. Tchau. A habilidade Dandoria é incrível, é certo? Vamos tirar o doido aqui. Bom, tchau. Bom, tchau. Bom, tchau. Bom, tchau. Bom demais. Tiros de água. De água não precisa. Não, na verdade o elétrico precisa bastante Ó Eu vou deixar o Otin levar Eu fiz, ó, esse aqui já era Meio dia, né, beleza Vou eu e o Spinkmin explorar aqui Ó, ali tem mais um, galera Quero fazer Mas antes disso, ó Acabar com esse carinha aqui, ó Beleza, esse carinha é elétrico, tem que tomar cuidado Opa Vamos fazer esse caminho aqui, ó Sou da hora de fazer E abrir esse caminho aqui A gente não vai saber porque tem folha, né Ah, por que esses indivíduos viram folha? Eles devem haver um motivo Ah, isso aqui não adianta, galera Isso aqui não... É claro que não vamos conseguir ler a identificação Por enquanto vamos só não conseguir ler a dedicação de volta Tá Ó O que acontece aqui? Forma matéria-prima Ele tem mais matéria-prima O Otin já voltou E aí Otin, tudo bem? Não Seis não tem nada a ver Não precisa um Isso aqui é importante, ó Trinta só aqui, ó Essa brincadeira Aqui me amarelo Dá pra ter esse caneta ali Pô Vou facilitar a vida? Vamos Deixar pra cá a base, ó Certo? Ó Ó Gente, facilita muita vida Fazer esses atalhos aqui, ó Passam sempre isso Ó Acabou Ó Quem disse que não tinha matéria-prima aqui? Uhum Aqui a gente pega depois, tá? Não precisa nem pra tá aqui Tá Já vou fazer esse aqui, já Agora não Mas já faço Só levar a matéria-prima todinha Beleza Todo mundo aqui Todo mundo já levou? Acho que sim, então Só pra saber Todo mundo já levou Então vamos fazer esse aqui, galera Isso aqui é muito importante Tem aqui, tem outra caverninha ali Pátio breado Eu não li aqui Mas Mas A informação do limar Acho que dá pra botar Acho que dá pra botar Tem cebola Tem tesouro Pátio breado Vamos lá Pátio breado Deixa eu ver aqui Informação Novidades Peraí É isso que eu queria ler Existem inúmeros casos de mimetismo Estratégico no mundo natural Em que um ser Um ser passa Uma falsa sensação de segurança A presa Mas eu nunca pensei Que fosse ver isso Com meus próprios olhos Agora Seu perigo pode estar Em alguns lugares Mais insuspeitos Olimar Tá, isso aí Que a gente queria ler Então bora fazer isso aqui Ele liga Parece um ovo Ah, beleza Vamos fazer esse caminho aqui Certinho Beleza Pega esse tesouro Vilo Partilhe Leva isso aqui, leva. Beleza. Beleza, peguei um piquimim azul, que é o que a gente queria. Já volto aqui, já volto aqui. Vamos upar esses piquimins aqui. Pegar o Nectar lá, super picante, é tipo uma pimentinha. Galera, não vem, não vem. Não vem, não vem, não vem, não vem. Fiquei. O botinho tá nadando, então beleza. Tá aqui pro outro lado já. Opa, opa, armadilha. Peguem, peguem todo mundo. Hum, armadilha aqui, vocês viram? Um pouquinho são encrencados. Vamos. Ah, seguinte. Aí galera, só levar. Tá, beleza, aqui não tem mais nada. Deixa o gelo derreter. O que é esse peixe aí? Boa. Beleza, deixa eu chamar os piquimins de volta aqui. Piquimins de gelo, venham. Vê que dá pra formar uma galerinha aqui. É, todo mundo já tá de boa. Beleza. Armamos todo mundo aqui. Então, não tem mais nada, galera. Vamos lá. Vamos ver o próximo nível. Tem cebola, hein. Será que tem? Será que é uma cebola nova ou alho flora? Tesouros tem 3, 25% só. Que é inimigo aqui? Opa. Tá, hum. Segui pra cá. Boa Esse aqui é só Pink Meek Os aquáticos Beleza, Otinho vai lá pra mim Não, Otinho Boa Aqui eu vou usar o amarelinho Peraí O que é isso? Vocês vão trabalhando aí A saída Boa Opa Fiatura nova Para aí Ai Opa Quebra essa aranha aí Boa galera, Boa Aqui Que é bem essa passagem pra mim Ah Sino Ai ai Isso, traz o Vamos resgatar o supervivente Boa Boa Tem mais coisa de água ali Barco da parede Ah, quem precisou Quem que é, será? Vamos ver essa identificação Ah Sabe quem é? Pion, olha lá Oficial da brigada de resgate Da nossa equipe, galera Doneta Ori Ori, Ori Assim que fala Um médico focar em descobrir e solucionar casos atípicos Ele testa seus tratamentos experimentais sempre que pode Boa Boa Boa, achamos outro membro da brigada Fio é um médico com vasto conhecimento Precisamos da sua competência para tratar doenças e lesões Acho que ele pode até fazer algo pelos superviventes que viraram folhanos Agora só nos resta Agora, peraí Agora só nos falta encontrar o piloto e continue procurando Ae, galera Muito importante isso aqui Ae, tá faltando só um piloto agora Você resgatou o Pion, o nosso médico Assim que ele acordar, vamos pedir que ele examine o folhano Afinal, talvez seja Berson, o nosso piloto Isso aqui vai dar um adianto, galera Só de resgatar o médico Vocês vão ver Ai, aqui é o amarelo Beleza, agora eu vou congelar aqui Carinha, vai Pra cá Ainda tem tesouro pra cá Tá apontando ali Vamos ver Eu vi mais ou menos O chubinho em algum lugar Daqui Aqui, ó Aí Pega aí, galera Opa Pega essa aranha aí Carinha elétrica Leva aí Leva essa aranha aí Beleza Tá, esse andar já foi Leva isso aí, galera Lembrando que esses inimigos aqui também é fonte de energia, tá, gente? Beleza Beleza Cara, já estamos com quase sete mil, galera Essa próxima área ficou sete mil Ixi, Maria Estamos safe já Ó, tem mais resgate Que nem eu falei pra vocês Ó, tem caverna que tem bem mais Nível 3, caramba, né? Não é o último nível ainda Oxi Pra cá Ah, tá Essa ira dá pra cá Beleza 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 Opa Diabo Pega, galera Pega 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 Para cá! Não tem mais nada... Opa! Boa! Boa! Nossa, eu gosto assim, cara. Cheio de matéria-prima para o caverna. Eu vou explorar. Ahn... Para cá não tem nada? Opa! Opa! Deixa meus piquenins em paz, pô! Tá louco? Sete mil, galera! Se era a próxima área, já era. Ei, ô Tim, vocês tem o dom para essa coisa, a exploração. Segurou toda a energia que eu acho que podemos restaurar a SS Shepard completamente. Ahn, tá. Pô, mais um alho fora, mano. Ah, ô Tim pulou nessa altura aqui, caramba. Vem. Nossa! Piquemimia azul, vem. Tim, dá um... Dá um recuperes aí, meu filho, vai. Ah, isso aqui é muito bom. Valeu fora. Nossa, é bom porque eu vou aumentar os piquenins lá na superfície, né? Aqui me interesse muito. Tá. Beleza. Pessoal, vem pra cá. Vamos agora... Boa. Boa. Amarelo, né? Eu aperto que eles automaticamente já consomem o Nectar. Todo mundo? Não, tá faltando uma galerinha. Deixa eu ver. Eu vou agora chamar o... Ó lá. Abre chama. Esse pessoal que tá faltando. Esse pessoal que tá faltando... Ah lá, já estão aqui. Aqui a mana roda também esse dispositivo. Vamos lá. Próximo nível que eu acho que é o último. Vamos ver. Tá. A cebola só tinha essa, que na verdade é bala e flora, né? Tesouro. Está faltando. O resgate está faltando. Último nível. Boa. Tem sobrevivente aqui. Tartinho. Estou muito quieto. Estou muito quieto aqui. Vamos ver. Eita... Alvo criado descoberto. A cauda aqui é o ponto prato. Vai! 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 Vai galera! Vai! 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 Vai galera! Vai! Vai galera! Vem, vem, gente. Vem. Vou mandar os de gelo. Ai, não. Boa, vai, vai, vai. Aê. É um boss, né? Mas é facinho. Máscara-prima. Máscara sinistra. Boa, vamos checar essa identificação. Udon. Planeta de origem Enois. Estilista universal. Estilista. Um estilista com clientes no universo inteiro. Basta dizer a aparência, ele acionará suas habilidades estilosas na velocidade da luz. O que o estilista está fazendo aqui? Ele deve ter uma boa razão para estar nesse planeta. Interessante. Bom, saberemos mais quando você o trouxer aqui. Beleza, acho que a gente pegou tudo. O que o estilista tem que pegar essa galera aqui? Não, está todo mundo ocupado já. Beleza. Vamos embora. Essa parte é engraçada demais. Não aguento. Fátio breado. Pion. Olha lá. O pion da nossa equipe. Pão demais. Olha quanta coisa, galera. Que máscara feia. Camuflador de emoções. As ideias. 100%. Boa. Agora perdemos. Não, perdemos. Agora perdemos e tirar outros 10 Pikmin. Vai acelerando suas explorações. 60. 60 o máximo? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou levar aquilo ali. Vou tentar levar aquilo ali. Vou tentar levar essa cebolinha aqui. Guardar essa galera. Vou fazer o seguinte, ó. Vocês vão ver agora. Agora eu vou guardar. Para não passar do número. Leva. Como já é a cebola amarela. A gente já tem, ó. Vai chamar mais o Pikmin amarelo. Vai farmar mais, né? Se a gente não tivesse amarela, ia mudar de cor, né? Uau, você viu isso? A cebola se fundiu outra vez. Mas não mudou de cor. Hum. Acho que desde que a gente já tenha uma cebola da mesma cor, a nova se transforma em nutrientes. É, isso mesmo. Agora, galera, vamos chamar os Pikmin que estão faltando para já ir embora. Beleza. Dá ajuda aqui, Otinho. Vamos lá. Isso adianta o nosso ar. E aí, vamos lá. E aí, tem que estar dentro do circo, senão... Boa. Pô, acho que, ó, deu para fazer bastante coisa, hein? Só nesse dia aqui, eu vou fazer bastante coisa. Ah, eu não vou gastar mais matéria-prima. Vamos ver se tem que usar mais em algum lugar. Acho que tem uma ponte ali em cima, galera, que eu não usei. Aquela cebola, mesmo que a gente já tenha cor, vale para fazer 100%, viu, gente? Por isso que eu peguei. Por isso que eu peguei. Eu não lembro. Ah, é verdade. Com certeza é uma nave, mano. Totalmente, né? 7000, 7000? Eu nem sei, eu não lembro. Agora temos energia suficiente para ativar os motores da SS Shepard. Ah, vou conferir se o sistema ignição está funcionando direitinho. Ligou. Legal. Ei. Legal, uma missão principal já foi, então. Agora a SS Shepard tem energia, mas ela dá um radar, um câncer maior, até os motores funcionam novamente. Nós podemos recuar quando quisermos. Bem, até encontrarmos nossos pilotos da SS Shepard no chão. É, porque só o... Só tem um pilotinho só. Peguei um 3, vamos lembrar, mano. Mano, olha quanta coisa, você é doido, mano? Ah, olha. Legal. 71% dessa brincadeira, hein? Capitã, o peão foi encontrado. Nossa, obrigado por ter um médico novamente. Bom trabalho, filho. Então, cadê ele? Preciso falar com ele sobre a situação dos folhanos, quanto antes. Bem, é que após acordar do modo hibernação, ele meio que foi direto a dormir de novo. Parece que ele está estudando uma planta, só que só... Ele está estudando uma planta que só aparece à noite. Então... Está bem... Está bem cansado. Sério, ele estava perambulando sozinho à noite aqui? Perigoso, do jeito que é? Então, é muita sorte termos encontrado ele, são e salvo. Ah, que estranho. Eu jurava que tinha deixado uma garrafa aqui. O que será que é? Jim, você não bebeu o que estava aqui, né? Ei, olha esse tom comigo. Mas sim, bebê. Estava com sede e a garrafa bem aqui na minha frente. Não tem útil ou agradável. Qual o problema? Bem, era um dos ingredientes medicinais que o peão estava usando em um dos seus experimentos. O que? E você só me disse isso agora? Ai, comecei a sentir um calor de repente. Você está bem, Jim? Talvez seja melhor só se deitar um pouco. Acho que melhor se arrumar essa reunião. Cara, é uma comédia com outros carinhas aqui, né mano? A tripulação. Está faltando só o piloto, né? Nono dia. Olha lá o peão ali, ó. Está ali perto dos folhanos, ó. Agora você está atualizado, peão. Pelo que Jim nos contou, é possível que esse sobrevivente seja nosso piloto. Vejamos. O sintoma principal da condição é o crescimento indevido das folhas pelo corpo do indivíduo. Afetado, correto? Neste caso, eu acredito que é possível curá-lo. Enquanto perdido, descobri uma espécie fascinante que só aparece no breu da noite. Comecei a chamar o de Lampireiro. Ao amanhecer, ele libera uma substância rica em enzimas degradadoras. Com ela, acredito que formularam um medicamento que degenera as moléculas das folhas. Ah, está falando sério? Digo, que legal. Ali é pensamento, galera. Como descobrimos que eu deixei o Bersam para trás. Para descobrirem. Porém, nosso querido Jim aqui consumiu todo o extrato que eu tinha coletado. Carne nova? Carne nova. Preciso que você realize as expedições noturnas e colete mais dessas substâncias para o medicamento. Mas não perca o sono por isso. A não ser que no sentido literal. Quando estivermos nas expedições. Procure-me depois e explicarei tudo o que você precisa saber sobre as expedições noturnas. Perfeito. Graças a pior, parece que teremos finalmente a solução à questão dos folhanos. E agora, todos os seus postos. Entendido. Galera, vou treinar aqui mais o O-Chin, né? Mordida, atacar, nada o cachorrinho. Não, ainda não. Ó, esse é bom que ele... Da hora. Ele mergulha também para carregar. Legal. Só que, galera. Esse cavar aqui também é muito importante, cara. Cavar. O colher. E o cavar novamente. Clicava muito mais rápido. Tá, depois eu vou focar nos outros. Continua assim, não discute se atrapalha. Tá, vamos dar um ossinho para ele, né? Um não. Vamos dar dois. Também aumenta o HP dele, tá, galera? Lembre sempre disso. Tá. Vamos ver o que a gente pode falar aqui. Aham. Tá. Aqui já não tem mais ninguém. Vai dar uma missão. Aqui abriu um ícone novo. Vamos falar com o Jack Russell. Vamos ver o que ele criou de novo, galera. Lanterna de cabeça. O que tem de novo aqui, meu filho? Ah, novo tá do outro lado. Raio paralisador, protótico. Esse raio pode paralisar brevemente, criaturas. Não se preocupe, ele é projetado para não afetar aqui em uso. Boa. Quero sim. Aqui, gente. A lanterna. Aumentei o alcance e a potência da lanterna. E no bril. Escura e mais pára para a ciência. Tá. O que eu posso comprar aqui? Cara, isso aqui é importante. Porque o cara me absorveu naquela hora lá. E... Ah, por enquanto eu vou... Aumentar só o HP, só. Tem um cara louco para falar ali? Vamos falar com ele. Aqui, ó. É estilista, né? Não foi você que me salvou? Foi sim, muito obrigado. Ei, você já pensou em dar uma atualizada no seu visual? Sabe dar uma mudadinha? Abafa. Mas o seu amigo Pudô aqui é um estilista pessoal. Quando quiser dar um... Pachar um novo visual, é só me procurar. Novo visual. Apanhe-se não é um problema quando o Pudô está em cena. Meu bem. Não faz ideia de que você havia resgatado os folhanos. Como eu adoraria encontrar algum deles. Como estilista pessoal, é imprecedível ver gente diferente. Visitar outros lugares. Nunca se sabe de onde virá a inspiração. Resgatando 10 folhanos. Resgatando 4, tá? Galera, aqui, ó. É para fazer outro carinha. Né? Você poderia fazer assim, ó. Fazer... Fazer, tipo, o cadete feio aqui ter crescido. Ó. Entendeu? Ó. Fazer isso. Dá para trocar a cor do cabelo. É... Refazer o seu carinha. Eu ainda prefiro ficar com o pequenininho. Daria para mudar o cabelo, ó. Para falar que não. Vamos falar que ele mudou o corte de cabelo. Beleza. Ó. Fora a mesma. Ok. Beleza. Aí, se você enjoa da parte do seu carinha, você troca. É radiante de qualquer jeito, sabia? Nunca se esqueça disso. E esse visual é fantástico. Ah, é. Olha lá. Mudou o KBI. Mudou até o ícone, galera. Legal, né? Beleza. Isso aqui é só para... Há um carinha a mais que tem aqui na trupe. Deixa eu ver quanto que a gente está aqui. Deixa eu ver o meu tablet. Não. Novidade. Ó. Concluída a busca por energia. Missão principal, hein, galera? Beleza. Missões. Já tem mais. Ah, eu não vou ficar lendo isso aqui, não. Papião. Está faltando só o Burson. Tem até a carinha dele como é que ele é já, ó. Novidade, novidade, novidade. Só para a gente tirar isso aqui. Tá. Piário de bordo. Será que é sobre o Olimar? É tudo o que o Olimar vai falando, né? Beleza. Vamos ver. Vamos explorar aqui. 71%. Ainda tem um Pikmin que a gente não descobriu, galera. Porque tem mais cavernas lá. Mas é o seguinte. Como esse vídeo já ficou enorme... Vou finalizar aqui farmando mais uns Pikmin. Pode ser o... É, quanto que eu tenho? Não, pode ser o vermelho, então. O vermelho eu tenho um. O de gelo não adianta, porque eu não tenho a cebola dele, né? E... Aqui. Meu, como está mais rápido o cachorro agora, faz uma diferença isso aqui. Ó. Eu comprei a habilidade do Otin cavar mais rápido. Vamos ver, ó. Vamos deixar só ele fazer, ó. Bem mais rápido. Se você ajudar, então, ainda, ó. Aqui ajuda, galera, pra caramba. Porque você está com pressa. Olha como ele está rápido. Da hora. Então, armamos mais Pikmin aqui. Nice. Bom demais. É o seguinte, ó. Vamos salvar aqui e voltar à tela inicial. Senão, isso aqui que eu fiz, ele meio que não grava, né? Porque tem salvamento, ó. O salvando ali, ó. Ó, quando você sai de uma hora pra outra. Galera, às vezes muda o... O plano de fundo aqui, ó. Do título, ó. A hora que é uma mesa, de cara. Mesa com uns docinhos. A hora que é essa, ó. Só... A florestinha. Da hora, né? É a primeira parte. É o primeiro cenário, né? Legal. Legal. Então é isso, meus queridos. Eu vou parando por aqui. Que esse vídeo já ficou enorme. Espero que vocês tenham gostado dessa área de recrie aí. Que a gente explorou bastante coisa. Eu não sei se mais um vídeo a gente termina. Beleza? A gente vê o que faz aí no próximo... No próximo vídeo. Nas próximas explorações. Então é isso aí. Espero que vocês estejam gostando da nossa série do Pikmin 4. Lembrando que, galera. Eu vou do início até o fim, tá? Vou tentar pegar tudo. Quase tudo. Não necessariamente nessa ordem. Vamos ver o que vai dar nessa série, né? Esse jogo é bem recente, tá, gente? Eu decidi começar pelo 4, né? Ele é de 2023. Vocês estão vendo ali, ó. Então... Vamos que vamos. Vou jogar outros Pikmin também, viu? Em breve. Mas é isso aí, gente. Um abração. Fiquem bem aí. E... Uuuuh! Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.